Olá pessoal, tudo bem? Como fazer biscoitão? Essa é a nossa receita de hoje. E se você gosta de receita, quer aprender cada dia a mais, curte, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e bora para a receita. E para a receita desse biscoitão, nós vamos precisar de um copo americano de polvilho azedo, um copo americano de polvilho doce, vamos precisar para a escalda, 130 ml de água e 100 ml de óleo. Ovo nós vamos precisar até dar o ponto. Sal é a gosto, mas eu vou colocar meia colher de chá de sal. Vamos escaldar. Pessoal, escalda pronta, agora é só de feijar. Misture tudo muito bem, deixei esfriar, agora vamos dar o ponto. Depois de frio, ponto com o ovo. Adicione o ovo aos poucos e misture bem. Misturado, nós vamos adicionar o sal e vamos misturar novamente. O ponto é até o ponto de espremer, tá? Deu o ponto de espremer e já está bom. Massa pronta. Olha o ponto que ficou não, pode ficar muito mole e nem muito firme. Amassa ao ponto de espremer e vamos espremer a nossa massa. Untei uma forma levemente com óleo. Adicionei todo o conteúdo em uma manga descartável, mas você pode estar usando aí saquinho de arroz, saquinho de feijão, para espremer o biscoito. Vamos espremer esse biscoitão. Vamos espremer o biscoitão. Acompanhei todo o retângulo da forma. Biscoitão espremido. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 30 minutos. Vamos levar para o forno. Biscoitão assado. E olha que maravilha que ficou, gente. Lindo. Além de lindo, é muito gostoso, gente. Que biscoito maravilhoso. Dá uma olhada. Super fácil de fazer. Uma delícia. Crocante por fora. Macio por dentro, gente. Olha que delícia de biscoito. Que delícia de biscoito. Gente, me rendeu dois biscoitão. Olha que delícia que ficaram esses biscoitos, gente. Olha que lindo. Super saboroso. Uma delícia. Dá até um quadro. Olha que delícia, que delícia, gente. Se vocês gostaram, curte, comente e compartilhe. Vou ficando por aqui. Tchau, pessoal.